O artesanato puro aqui na Festa da Linguiça. Eu estou aqui com a Sueli, ela que veio de Caraguatatuba, a festa cada vez mais se expandindo e também agora no litoral norte, tornando-se conhecida a Festa de Bragança. Sueli, participando da festa, esse trabalho incrível, que é um trabalho artesanal, me apresente um pouquinho o seu espaço, o que você está montando e o que você está trabalhando aqui na Festa da Linguiça de Bragança. Eu faço pulseiras, é uma linha que não escurece, pode molhar, não é metal. Os colarzinhos, né? De duas voltas, de três voltas, quatro voltas. Tem vários tipos, brincos, tudo feito à mão. E esse material, esse material inusitado, brilhante, bonito, e que material que é esse? É uma linha metálica, ela vem da Hungria. É o meu segredo do meu trabalho, né? É a linha que não fica escura, pode molhar. Então, ele é bem, eu vendo muito bem, graças a Deus. E quem está chegando na Festa da Linguiça hoje, curtindo aí a festa, olha, eu quero pegar uma peça, quero levar para casa uma peça. Qual peça você indica hoje aqui para a população? Olha, tem esses de duas voltas, que ele é bem prático, que não precisa ficar abutuando, e tem esses com os ganchinhos. Não indicaria, sei lá, o pessoal me fala que são todos bonitos, que fica em dúvida. É isso aí, são tantas opções, tanta qualidade, esse material artesanal, cristais, né? Cristais, é, pérolas brasileiras, não, pedras brasileiras e pérolas cultivadas, cultivadas e abalone. Sabe, Sueli, o diferencial está aí nas suas mãos, a Sueli, a mulher que realiza sonhos através dos cristais, olha aí. Parabéns, Sueli, pelo trabalho. Um abraço para a Caraguatatuba, que está aqui na Festa da Linguiça. Muito obrigada.